E aí galera, seja bem-vindo a mais um nosso canal Toco Boys, um mod pra vocês de FTS aqui muito bacana, feito pelo Júlio Teixeira e também o Elvis, mano, os dois fizeram esse mod muito bacana com novos ícones, com omentes, gramado e muitas outras coisas muito bacanas, novas bolas e muitas outras coisas, tá? Então se você quiser passar no canal dos dois lá, passa no canal do Júlio Teixeira, grava bastante coisas do Ring Soccer, coisas aí envolvidas no futebol mobile, FTS, vai no canal do Júlio lá com um canal muito bacana, o canal também do Elvis, muito top do meu Elvis, parceiragem nosso aí, vai lá no canal deles, se inscreve, dá like aí se puder, quando você estiver aí no canal deles lá, comenta lá, hashtag vim pelo FTS Gameplay, beleza? Então a gente vai iniciar aqui, o Leandro vai se dar pra vocês, que se encontra aqui em Provérbios 17, 17, que eles mencionam, o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na diversidade, claro. Vamos lá, então iniciar aqui ação de pés pra vocês, aqui tá esse mod aqui, o mod tem a data com o dinheiro em fim e depois tem a data sem o dinheiro em fim, então você escolhe qual que você quer, com o dinheiro em fim ou sem o dinheiro em fim. Vamos lá, então, nível 20, estilo de editor, então vamos lá, então, olhar pro filme, tá muito bacana. Temos aí a Premier League pra vocês, temos o time do Arsenal, aí já com o Aubameyang, o Ozzy, o Shakar e muitos jogadores aí já compondo o elenco do time do Arsenal. Também temos o time do Everton pra vocês, tem o Wayne Rooney, Valencia, o Alcott, será que o Alcott do Arsenal foi pra esse time, cara? Vocês comentam aí que eu não tô sabendo de nada. O Manchester City também tá aqui, certo, pra vocês, daquele mesmo. Naipa, não sei se chegou jogador novo no time deles, tem o Laporte, né, deve ter chegado. O Manchester United, tá do mesmo jeito, não sei se chegou mais alguém aqui, mas tá muito bacana, tá aí com o Ibrahimovic, Lukaku, Alex Sanchez, quer dizer que foi o que chegou, né? O Liverpool, eu não sei se tem ninguém, mas tem aqui o Manet, tem o Lallana, sei lá como é que é que se pronuncia esse nome, deixa eu ver o que mais. O Leiser pra vocês tá aqui, eu acho que não trouxe ninguém, tem aqui o Dragovic, parece o Dragovic, acho que é assim que se pronuncia. Tá aí, temos o time do Watford pra vocês aqui, não, Zuniga, Pereira, o Richardson tá aqui, o Deolofeu, acho que era aquele do Barcelona, não sei, o Britos, Capoe, Watson, Watson, acho que é assim, né? O Tottenham, eu não posso esquecer de mostrar aqui, que temos o Lucas Moura, que era do PSG, agora tá jogando o time aí do Tottenham. Tem o Dele Alli e muitos outros aí também, aqui embaixo, aqui ó, dá pra vocês verem. Tá bem bacana esse mod aqui, pelo Júlio Teixeira e também pelo Elvis, o canal do Zé tá na descrição, vai lá no canal deles lá, deixa um like, comenta lá, hashtag VIP pelo FTES Gameplay. Próxima liga é Skybet pra vocês, que é a segunda divisão inglesa. Temos o Aston Villa, não conheço nenhum jogador desse time aqui, mas tá aí, né? Tem o Norwich City, acho que é assim que se pronuncia, tem o Nelson Oliveira, acho que é o que mais, tem o Lee Snyder aqui, pra vocês, deixa eu ver o que mais. Temos o Mirasburg, acho que é assim que se pronuncia, também não conheço ninguém, mas tá aí o Wolverhampton, também tá aqui, o Ivan Cavaleiro, acho que é assim que se pronuncia. Temos o QPR, que é o Ken Spark Rangers, pra vocês, deixa eu ver o que mais, temos o Inga Athletic, é assim que se pronuncia, né? Mas tá aí, próxima liga é a liga francesa pra vocês, temos o time do Mônaco, com o Jovetique, Falcão Garcia, deixa eu ver, chegou alguém aqui, Pelegrini, Benagro, Jorge, Jemerson, Fabinho, não conheço ninguém que chegou aí não, mano. De novo, no time do Mônaco não. E esse outro time aqui, então, o Thiago Maia, deve ser que era algum Thiago Maia que jogava no Santos, né? Eu acho, Thiago Mendes, não sei se era do São Paulo, do Palmeiras, não sei como é que é. Tem o Lyon que também é pra vocês, né? O Olympique Lyon, acho que é assim que se pronuncia, né? Acho que é o Olympique de Lyon, sei lá, mano. Tem o Montemprieira aqui pra vocês, velho, não sei. Tem o Câmara, acho que ela já jogou no time do PSG, deixa eu ver o que mais. Acho que é só isso mesmo, mas não conheço que muitos outros jogadores não. Temos o time do NIS pra vocês, do Mario Balotelli, o World Mini que tava aqui, né? O Schneider, não sei se é porque ele tá aqui, não tá aqui mais, não tá aparecendo mais, mas é isso aí. Temos também o time do Olympique de Marseille pra vocês, o Germain, a Cabelha, o Paiei, o Luiz Gustavo, deixa eu ver o que mais, o Rolando, deixa eu ver o que mais, o Mitrogru, o Sané é outro jogador, né? Mas estão aqui também. O PSG de Mbappé, Cavani, Pastor, Thiago Mota, quer dizer, Draxler, deixa eu ver o que mais. Rabiot, Ben Arfa, Areola, Trappi, Thiago Silva e muitos outros aí também. A Bull Desliga também tá aqui pra vocês com o Borussia Dortmund, de Arturo Vidal, deixa eu ver o que mais. Wagner, acho que é o Sandro Wagner, Thiago Coma, Javi Martínez, deixa eu ver o que mais. O Tolisso, o Rudi, James Rodrigues, Ribéry, Boateng e muitos outros aí também. Temos aqui o Borussia Dortmund, que não podemos esquecer, Yamalenko, Taghi, Rode, Castro, Batshuay, acho que é isso, Isaac, Smelch, Tropak, a gente vê quem mais, Rafael Guerreiro, Roy, Spitschek, acho que é Sócrates, Durd, Weiner Feli e muitos outros jogadores aí que estão fazendo parte do elenco do time do Borussia Dortmund. O Bayern Leverkusen, eu não conheço ninguém, tem aqui o Belarabi, né? Eu conheço o Bender também. São jogadores com mais destaque, o Titeário Terlândia ainda tá aí, né? O Schalke 04, eu não conheço quase ninguém. Também tem o Naldo, que acho que é brasileiro, né? O Shida, deixa eu ver o que mais aqui. Temos esse aqui, o SV, né? Não sei como é que é o nome desse time até hoje. O Volsburgo tá aqui, não conheço. Não, o Mario Gomes tá aqui. Em alguns modos o Mario Gomes não tá, mas tá aí. A Liga Itália, temos o Milan aqui pra vocês aí, ó. Boa Aventura, a Canaglu, o Campos, o Gustavo Gomes, o Montolivo e essa aí, essa rapaz toda. O Internacional tá aqui com a Rafinha, que era do Barcelona, tá aqui. O Icardi, Palácio, João Cancelo, Candreva, Miranda, Radanovich, Sanhar. Acho que é Sanhar, né? Não sei, eu tô falando errado, né? Falei errado, não tem nada a ver. Temos o Genoa aqui pra vocês também. Não conheço quase ninguém do time do Genoa, tem um tal de Rafinha, não sei quem. A Juventus tá aqui com o Dybala, Mandzukic, Douglas Costa, Barzali, Leinstein, Marquise, Ucheline, Alexandro, Buffon, Quadrado e muitos outros aí também. Temos o time da Lazio, não podemos esquecer, peraí, eu mostrei logo. O time da Lazio também tá aqui com o Felipe Anderson, Lucas Leiva, Caicedo, Imobile, Luiz Alberto, Nani. Acho que é isso, né? O Nani tá aqui, não sei se é aquele Nani verdadeiro, mas tá aí. Ah, lá, Liga Santander, que é a Liga do Barcelona, tá aqui, ó. Liga do Barcelona, Liga do Campeonato Espanhol. Tá o time do Barcelona aqui bem completinho pra vocês, com Paulinho, Lozano, Mina, não sei se esse aqui deve ser novo. Denis Suárez, Rakitic, Dembeleiro, Busquets Iniesta, Coutinho. Cadê o Coutinho, mano? Não vi o Coutinho, não falei o Coutinho, mas o Coutinho tá aqui, ó. Coutinho tá aqui. Número 14, overall 87. Temos também o Atlético de Madrid, no ataque com Diego Costa, Carrasco, Gaitan, Siqueira, Gimeno, João Fran, Grisma, Kouk, Moreno e muitos outros. O time do Real Madrid também tá aqui, com Bale, tá aqui, Marco Asensio, Casemiro, Luca Modric, Nacho, Sérgio Ramos, Tony Kroos e muitos outros também. O Valencia também tá aqui, muito bom. Deixa eu ver o que é mais do lado aqui. Temos o time do Sevilha. Não podemos esquecer também, né, que aqui também faz presente o PH Gans, né, cadê o PH Gans? O Paulo Henrique Gans tem que tá aqui, mano, tá aqui. Cadê o Gans? Cadê o Gans, véi? Não ia falar que o cara não tá aqui, não, mano. Não tem que falar do cara, mas o cara não tá aqui, não. Se o cara já saiu, não, tá aqui, véi. Tô cego, hein, véi. Mas tá aqui também aí, pra fechar. Temos também o time do Málaga, Gonzales, Duda, Torres, muitos outros aí, beleza? A próxima liga, então, que a gente vai, vai ser a liga do Portugal. Meus amigos de Portugal, salve meus amigos de Portugal aí. É muito difícil ter um mod aqui com o time de Portugal, mas tá aí. O Aves tá aqui, né, o Rio Aves, acho que é assim que se pronuncia. O Belenenses também tá aqui, vou mostrar bem rápido. Vou tentar mostrar todos aqui da liga portuguesa, mas só que rápido. O Benfica também tá aqui. Temos aqui o time do Boa Vista, muito bom. Também temos o time do Chaves, acho que é isso, né, o time do Chaves. Acho que é assim. O Storio também tá aqui, o Lucas Evangelista, acho que é mais o Feirense, acho que é assim que se fala. O Marítimo também tá aqui marcando a sua presença. O presencial tem o Everton, não conheço quase ninguém. Aqui também temos o Mourense, acho que é assim, né, aqui já tem mais times assim, nomes de times que a gente já meio que conhece, olha assim, parece que é do Brasil, mas não é. É por causa da nossa colonização, os países, então tá ligado aí. Porto também, Rio Aves também tem aqui. Rio Aves, eu falei dois Rio Aves, né, então o outro lá é Aves mesmo, normal. Temos o Sporting Braga, acho que é mais o Tom dela, né, Tom dela tá aqui. Agora temos o Vitória Guimarães e por último o Vitória Setubal, mano, bem aqui, bem top. Temos aqui a Liga Escocesa, tem o Celtic aqui, né, não conheço ninguém. Tem o Dembeleira aqui, outro Dembeleira, tem o Armstrong. Acho que é mais, tem o Abertaen aqui do lado. Deixa eu ver o que é mais, temos o Hamilton, o piorzinho time aqui do FTS tá aqui, ó. Uma, duas estrelas e meia ali, mano, pouquinho demais. Mas aqui embaixo temos o Brasileiro no Série A pra vocês. Ó, galera, aqui o Brasileiro aqui, ele foi feito em cima da Liga Americana, então vai ter um problema. Esse Brasileiro vai estar dividido em duas partes, vai estar dividido entre Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. Tem assim, ocidental e continental, vai estar dividido assim, velho. Então vai ficar muito chato, vai ficar dez clubes de um lado, dez clubes do outro, disputando competições distintas, né, tipo separadas. Mas é isso, tá, fez um lugar que eu sinto muito. Temos aqui, ó, o América Mineiro tá aqui, vocês podem ver o América Mineiro. Deixa eu ver o que mais, o Atlético Mineiro também tá aqui, muito bom. Temos também o Atlético Paranaense pra vocês, vou mostrar bem rápido aqui, rápido e prático. O time do Bahia também tá aqui, vocês vão conferir os elencos aí. O Botafogo também, deixa eu ver o que mais, o time do Ceará, o Juninho, o Elton, o Pedro Quem. Temos o Chapecoense pra vocês, tá aqui também. Temos o time do Corinthians, muito bom o time do Corinthians. Temos o meu Cruzeirão aqui pra vocês, aí bem completinho o time do Cruzeiro, eu creio, né. Se não tiver completo é porque tá faltando jogador, porque não coube, né, então não dá pra fazer, criar mais jogador dentro do FTS. Se tivesse como, tava tudo bem. Temos também o time do Grêmio, temos aqui também o time do Internacional, que subiu pra primeira divisão. Temos também o time do Palmeiras, muito bom aqui também. O time do Paraná, subiu também de divisão. O time do São Paulo aqui, o time do Santos também tá aqui. O Sport, aí o Sport Recife. Temos o Vasco da Gama aqui também. E temos também o time do Vitória aí, Vitória da Conquista, acho que é isso, né. Salvador, não sei, não sei. Temos a Liga Chinesa, não sei porque a Liga Chinesa tá aqui, mas vou mostrar alguns clubes mais conhecidos de lá. Que tem jogadores bons, como o Hernanes, o Gervinho. Jogadores que a gente conhece. Os clubes mais em alta lá que a gente conhece, que tem jogador brasileiro. Tem esse aqui também, tem o Diego Tardelli. Acho que quem mais tem o Graziano Pelé, se eu não me engano. Tem esse aqui, que eu não sei quem é de jogador bom que tem dentro aqui. Esse aqui, não tem jogador, assim que a gente conhece, jogador brasileiro, né. Ou europeu. Esse aqui com certeza tem. Tem o Oscar aí. É o mesmo time que tem o Hulk também. Tá aqui o Hulk, muito bom. Tem esse aqui também que é o time do Luiz Fabiano, que agora é do Alexandre Pato. O Itzel. Quem mais, velho? É o Modeste. E isso aí, o Xangai, o time que era do Teves, né. Agora não saiu de lá. Tem um tal de Oscar Romero. Eu não sei quem é isso, mas tá aí. Quem mais? O Guanzu Evergrande, o time de Ricardo Goulart. E também do Everton, que era do Everton. O Everton saiu agora. O Everton já tá jogando no time do Flamengo. Mas, se vocês tão dando pra dar uma notada, então aqui o time do Marinho. É isso aí, ó. É, não vou inventar de falar o nome. Deixa pra lá. O resto da Europa tá aqui normal. Esses clubes eu nem costumo mostrar ele, não. Porque eles sempre tão bagunçados. Não tá bem atualizado. Mas eu vou mostrar alguns aqui da mesma forma, né. Aí vocês podem ver. Tá, beleza aí. Aqui temos a Zoeira. Temos aqui, acho que, temos o Elvis Droit. Deixa eu ver quem ele colocou no time dele aqui. Colocou o Pedro Silva. Colocou talvez gente que é inscrita, talvez até mesmo no canal dele, né. Mas é isso aí. Aqui embaixo temos o resto da América do Sul. Temos o Atlético Goianiense. Vocês conferem o elenco pra quem torce pra essas equipes aí. O Atlético Nacional da Colômbia. Tá aqui. Temos o time do Havaí. E também temos aqui o time da Argentina, que é o time do Boca Juniors. Como você deve estar atualizado. E temos o Santa Cruz, que tá lá na Série C ou B. Eu não sei. Mas é isso, galera. Vamos então conferir o jogo aqui. Uma partidinha bem rápida. Passa no Universo Real Madrid. Só pra gente conferir como é que tá o BB. Como é que tá o jogo aqui por dentro em si, né. Deve estar muito bacana. Vamos lá. Os controles. Tão bem top normais. Parecendo os controles do jogo do Antizone. Tem aqui, ó. Ó. Vamos tentar fazer um golzinho aqui, mano. Gol bonito. Hum. Foi bem no chão. Marcelo vai pegar. Ó. Ó. Tem que tentar fazer um golzinho aqui, mano. Tem que fazer um golzinho aqui. Pra poder alegrar vocês aí, beleza? Porque eu sempre não faço gol na gameplay, não, mano. Eu perdi o jeito já de jogar FTS. Vocês já sabem já que eu perdi a manha já de jogar FTS. Tô. Tô muito perdido, sabe. Tô muito ruim mesmo. Só que a gente vai tentar jogar aqui bom, né. Vamos tentar pelo menos fazer um golzinho aqui, mano. Tá meio complicado aqui, velho. Dá pra você ver a tristeza que eu tô passando. Desisto, mano. Ó. Mostra pra vocês como é que tá aí a bola. A bola é tipo do PES 2018, PES 2017, 2015, não sei. Mas tá aí, vocês podem ver. Chuteira. Coisas dos jogadores aí. Roupa bem atualizadinha 2018 aí. Bem top mesmo. Esse jogo aí de FTS 19 pra vocês, beleza, galera? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Já vai deixar o seu like nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal do Elvis e do FTS World, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal do 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 Obrigado.